É de fato um espaço brilhante escondido em Nova Friburgo, mas isso deve acabar já neste ano. Um projeto lançado pelo vereador Marcelo Verli em dezembro de 2014 está buscando estratégias para reabrir o lugar. SOS Fundação. Essa foi uma campanha lançada no final do ano de 2014 pelo vereador Marcelo Verli. A ideia parece que deu certo. A gente participou desse movimento que tem por objetivo resgatar a utilização desse espaço maravilhoso. Há poucos espaços no nosso país, no nosso estado e no nosso município com a grandeza, com a beleza e com a funcionalidade do espaço da antiga Fundação Jotúlio Vargas, do Colégio Nova Friburgo, que posteriormente acabou sendo utilizado durante mais de 20 anos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então nós lançamos esse movimento nas redes sociais, tivemos uma visão imediata de muitas pessoas saudosas da utilização desse espaço. Posteriormente levamos ao Legislativo, aprovamos uma moção de apoio assinada por todos os vereadores e iniciamos entendimentos junto à Prefeitura de Nova Friburgo, junto à Associação de Ex-Alunos, Professores e Personários. E hoje nós temos aqui mais um passo importante na busca da retomada desse patrimônio fundamental para Nova Friburgo. Precisamos resgatar os nossos ícones e a Fundação, o Espaço da Fundação é um desses espaços maravilhosos que precisa realmente de um resgate. Já tem algum tipo de ideia para colocar a funcionária na Fundação se ela fosse retomada para a reforma? A partir dessa visita que a Prefeitura fez através do prefeito, de vários secretários e também representantes da Fundação e da Associação, se começa essa discussão, começa a se abrir possibilidades. Existe a possibilidade, por exemplo, de um projeto poliesportivo, existe também a possibilidade de projetos na área cultural, na área ambiental. Tudo isso vai ser discutido a partir de agora, com empenho, com a participação, com o apoio. E para isso a mídia é fundamental, o trabalho que vocês têm desenvolvido é fundamental para que cada vez mais pessoas se engajem nesse movimento de resgate de mais um dos ícones de Nova Friburgo. Nesta quinta-feira, o prefeito Rogério Cabral, junto com o vereador Marcelo Verli e representantes da Fundação Getúlio Vargas, estiveram no local. Lá, visitaram o museu e também as áreas que poderão ser restauradas pela Fundação, em parceria com o governo municipal. Nós, inicialmente, estamos ainda em tratativas com a UERJ para retomar o imóvel, que esse imóvel está incomodado com a UERJ há mais de 30 anos, e a UERJ deixou de utilizar o imóvel, então nós estamos em tratativas para retomar para a administração da Fundação Getúlio Vargas. Agora, o que vai ser feito? Aí, nós estamos na fase de coletar ideias. Nós viemos aqui, conversamos com o senhor prefeito e com a associação dos ex-alunos, e nós, vamos dizer, estamos iniciando um brainstorming para que todos possam contribuir com ideias, porque, honestamente, não sabemos exatamente o que vamos fazer. Olha, esse é um espaço que lê fundamental para o município de Nova Friburgo, até porque, nas idas nossas ao Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, a todo momento você encontra profissionais de diversas áreas que começaram a sua trajetória, a sua vida na infância, aqui nesse espaço. É um espaço lindo e uma pena que esse espaço hoje está abandonado. A gente já viu aqui o telhado com várias infiltrações, então a gente precisa aqui de uma grande parceria para que possa trazer para aqui ou um hotel, ou uma universidade, enfim, algum investimento que possa recuperar toda a infraestrutura. Em 2011, uma barreira bloqueou esta rua, que dava acesso ao antigo UERJ, o que fez com que a prefeitura abrisse esse novo meio de acesso, que deve ser asfaltado nos próximos anos. Se houver a necessidade de uma contrapartida por parte do município, nós estamos prontos a fazer, podemos asfaltar esse acesso, enfim, a prefeitura está aqui para somar.